A UFSM vai receber seus calouros neste ano de uma forma diferenciada e é sobre isso que nós vamos conversar com a pró-reitora adjunta de assuntos estudantis, a Jane Dallacorte. Tudo bem, Jane? Tudo bem, tudo bem. Bom, Jane, então conta pra gente como é que surgiu essa ideia aí de mudanças, então, na recepção dos calouros e do trote aqui da UFSM. Bem, surgiu dessa preocupação da gestão da UFSM, do nosso reitor Paulo Burman, com a questão da violência no trote. A violência física, a violência moral, a violência que acontece na praça, onde os nossos estudantes são expostos às vezes a situações que não são bem-vindas a um estudante que está chegando à nossa universidade. Então, pensamos em realmente, junto com as pró-reitorias, com o DCE, com as casas de estudante, em fazer uma programação alternativa para realmente nós acolhermos o nosso estudante, o estudante da UFSM, aqui dentro do campus. E o que esse estudante pode esperar, então, agora para o início do semestre, em março? Bem, nós estamos planejando fazer várias ações, a calourada vai começar do dia 7 até o dia 13, então, na primeira e segunda-feira, estamos planejando fazermos um show grande para receber os estudantes, que vai ser no centro de eventos à noite. Da segunda a sexta-feira, nós teremos, todas as noites, programações entre 18 e 23 horas no centro de eventos para os estudantes. E, além disso, nós teremos outras atrações durante o dia, no intervalo do almoço, nos restaurantes universitários. Vai ser uma semana cheia, então, de atrações pensadas e programadas já para esses estudantes. Sem dúvida. E queremos também facilitar a vida do estudante. Por exemplo, nós vamos ter no restaurante universitário uma central que vai estar presente a ATU, que faz a carteirinha do transporte, a carteirinha da biblioteca, a carteirinha do DCE. Vai estar presente a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, passando informações. Vamos ter visitas guiadas pelo campus e para a cidade também, porque estamos recebendo um estudante com outro perfil, que é o estudante do SISU, que não conhece a cidade, que não conhece a região. Então, é isso. São várias alterações. Esquetes, peças culturais, teatro, dança. A educação física está trabalhando com a gente também. Então, um conjunto de pessoas que estão envolvidas nessas atividades. Era isso que eu ia te perguntar também. Como é que os alunos, os veteranos das turmas estão recebendo essa iniciativa? Estão também conversando através do DCE, dialogando de como organizar essa programação? Como é que depois o aluno também vai ter acesso a isso? É só chegar ou vai ter que ser diretamente com os seus veteranos? Olha, o DCE é o nosso parceiro, junto com as casas de estudantes, na construção desse evento. Então, desde novembro, nós estamos trabalhando. Nós fizemos visita a todas as direções dos centros. Muitos centros conseguiram já reunir todos os diretórios acadêmicos juntos, os coordenadores de curso, para que a gente passasse essa informação da Calourada. Fora isso, realmente o DCE está sendo vínculo. É porque, pelo Facebook, nós já criamos uma página, Calourada UFSM. Pode procurar pelo Facebook. E aí nós estamos passando todas as informações, todas as dicas, de como, inclusive, ficar alojado na União Universitária, quando está chegando. E eu acho que é importante ressaltar que também nós estamos pensando em programações para os outros campos. Então, Frederico, Palmeira e Cachoeira também estarão com a gente, fazendo alguma programação para receber seus estudantes. Ok, Jane. Então, o pessoal já pode ir acessando, portanto, essa página, e tendo conhecimento dessas informações prévias. E a gente também vai divulgando mais próximo, a março, no caso, a programação completa, então, dessa semana. Isso aí. Eu acho que é importante nós termos uma nova visão de recepção aos estudantes. Vamos desconstruir essa proposta de violência, de opressão à mulher, de opressão física, violência moral, e ver realmente o trote, um trote solidário, um trote que as pessoas possam brincar, possam participar e realmente estarem dentro de uma universidade como a nossa. Obrigada, então, Jane. Eu que agradeço pela possibilidade de nós estarmos aqui divulgando. E todos, de antemão, já ficam convidados para a Calorada. Ok. Bom, e você confere, então, a página do Facebook, na Calorada da UFSM, com mais informações. E aqui na TV Campos também, a gente traz, ao longo do mês de fevereiro até março, as próximas atividades e programações, então, dessa recepção aos calouros. E aí E aí E aí Obrigado.